MÚSICA 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 Armandina Saleiro, uma antiga aluna do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que fez o seu normal percurso profissional e que atualmente é vereadora da Educação e Cultura na Câmara Municipal de Barcelos. Sra. Doutora, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. A primeira pergunta é natural, tendo sido nossa aluna, há quanto tempo entrou no Instituto Politécnico e quais as razões que a levaram a escolher o Politécnico de Viana? Se a memória me falha, entrei há 24 anos, foi o segundo ano de funcionamento da Escola Superior de Educação. Optei pela Escola Superior de Educação porque na altura facilitava, eu já era casada, tinha uma filha, portanto era um ensino de proximidade que ia permitir que eu concluísse um sonho que era ser professora. Optei pela opção de matemática e ciências, sempre gostei muito de ciências e de matemática, tive professores excepcionais e acho que foi uma aposta ganha e estou muito agradecida à Escola Superior de Educação por me ter dado essa oportunidade. Como é que foi a experiência enquanto aluna? A experiência foi maravilhosa. A minha turma era uma turma relativamente pequena, salvo erro 15 alunos, éramos 15, era uma turma em que éramos quase como irmãos. Almoçávamos todos juntos, íamos ao café todos juntos, como se costumava dizer, era um por todos e todos por um. Foi um bom período de tempo em que eu tenho boas recordações e muitas saudades porque foi importante essa aprendizagem que fiz com os meus colegas, com os professores e que hoje em dia me tem dado muita facilidade em abordar determinados assuntos pela persistência com que às vezes me dedico a alguns assuntos porque isso também me foi ensinado na Escola Superior de Educação, que é preciso ter persistência, que é preciso ter vontade, que é preciso agarrar os projetos e isso foi uma mais-valia que lá aprendi. Essa era uma das questões que eu lhe iria colocar. No cargo variadora, esta formação base, como disse, foi fundamental? Foi fundamental porque me deu experiência, deu-me uma outra visão sobre o ensino, o facto de ser um ensino também de proximidade e termos muito contacto com as pessoas ali da região e com as situações, acaba por facilitar. Hoje posso dizer que nunca trocaria a Escola Superior por uma outra instituição porque para mim, como digo e como disse, deu-me muitas competências e sentia-me muito bem, ainda hoje me sinto e sempre que há formação, inscrevo-me na formação na Escola Superior de Educação, aliás, inscrevi-me no mestrado e infelizmente tive que desistir porque não consegui fazer tudo ao mesmo tempo, agora estando nesta área, mas acho que sim. E antes de ser vereadora, teve um percurso normal de docente, como é que foi o seu percurso? Agora bem, eu, como professora, tive bastante sorte, na altura, na área da matemática havia muitas vagas, acabei por ficar numa escola, num agrupamento muito próximo de Viana, em Furjãs, e depois efetivei logo também ali na outra escola, também muito próximo, portanto, fiquei sempre aqui nesta região, próximo de Viana. Nunca perdi os contactos com os professores e com os colegas, ainda hoje consigo e estou muitas vezes em contacto com os professores e isso para mim é importante e se, como alguns professores me têm dito, se necessitar de alguma ajuda, posso pedir essa ajuda à Escola Superior de Educação que serão parceiros importantes na resolução de alguns problemas que me vão surgindo. Em relação a, depois, houve uma outra fase, dei aulas e efetivei, fui coordenadora de vários projetos e isso também aprendi na Escola Superior de Educação que dar aulas não é só ministrar conteúdos, é preciso também ter uma visão muito mais abrangente, muito mais alargada da educação. E, mais tarde, fui convidada para entrar numa equipa de apoio às escolas para dar um apoio ao primeiro ciclo, como sabe. Nosso curso também é uma mais-valia porque fazemos estágio no primeiro ciclo, portanto, temos uma visão mais ou menos global de todo o ensino até ao sexto ano e, se calhar, até poderia dizer até ao ensino básico, até ao nono ano. Isso foi uma mais-valia, permitiu que, tendo essa abordagem, tendo essa experiência no primeiro ciclo, eu pudesse desempenhar as minhas funções na equipa de apoio às escolas, acompanhando as atividades de enraquecimento curricular de uma forma vantajosa e com, penso, com qualidade. Como é que surge a política na sua vida? Ora bem, a política na minha vida é assim. O meu marido era presidente de Junta, já há bastantes anos, e, portanto, eu estava envolvida na política mais em termos de política de freguesia, se assim se pode dizer. Entretanto, o doutor Domingos, que é o presidente da Conselhia de Barcelos, do PES, lançou-me o desafio, que tinha um projeto novo, aliciante, se queria participar nesse projeto. E como a escola superior também me ensinou a apostar nos desafios, eu achei que seria um desafio interessante e achava e acho que posso dar um contributo muito importante para a educação e para a cultura em Barcelos. Abracei de corpo e alma esse projeto, saímos vencedores e hoje estou aqui para desenvolver aquele projeto em que nos propusemos, reorganizar o primeiro ciclo, apoiar e dar uma visão mais abrangente e ter uma visão mais abrangente e, em termos de cultura, apoiar os nossos talentos, porque acho que temos muitos talentos em Barcelos e precisam desse apoio e dessa divulgação. São duas carreiras que se tocam, mas que, na essência, são diferentes. Qual é a que ela se sente mais apaixonada? A educação pura ou a variação? Ah, eu gosto muito da educação. Ainda hoje, quando me desloco às escolas e vou muitas vezes às escolas, fico com saudades, porque consigo ter um bom relacionamento com os miúdos e dar aulas é muito gratificante. Temos um contato com muitos jovens. Sabemos que, muitas vezes, o empenho deles e a motivação e, se calhar, até o percurso deles pode depender de nós, da forma como nós os ouvimos, como nós os encaminhamos, como nós os direcionamos. E, portanto, a educação é muito, muito gratificante. A variação, a política é uma outra área, completamente diferente, que também requer muito de nós, que também é apaixonante, tem o seu lado também muito, muito positivo. São visões diferentes da educação. Chega ao cargo político com uma licenciatura. Obviamente que, em política, isso não é totalmente obrigatório. Temos o exemplo do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca, que cumpriu agora o 12º ano, através das novas oportunidades, mas considera que um político licenciado está melhor preparado? Eu não diria que seria assim tão linear, mas que tenho a noção que foi importante o curso que tirei na EES, foi, e é importante continuar a apostar na formação. É, e sempre que tive a oportunidade e fiz aqueles dois anos de formação na área da matemática, novamente na EES, e tinha-me inscrito e frequentei ainda algum tempo o mestrado em supervisão pedagógica, porque eu acho que é uma mais-valia. Há conhecimentos que se adquirem. Claro que a experiência da vida também é importante, mas estudar num contexto mais formal, acho que deve ser uma aposta de qualquer jovem e de qualquer adulto, sempre que seja possível, que se deve apostar nessa formação, até pelo facto de termos ensino e escolas superiores e institutos de qualidade e de proximidade, que facilita muito. E agora, depois da política, Sra. Doutora? Depois da política, volto novamente às escolas. Continuo a ter os meus projetos nas escolas, e provavelmente voltar a pegar no meu mestrado, que ficou a meio. A meio? Não diria a meio, fiz pouco tempo, mas que gostava novamente de voltar. Aliás, várias vezes costumo pesquisar na vossa página a ver se há novidades, no sentido de, pelo menos, não ser tão formal, mas algumas formações mais livres. E foi a entrevista, em 10 minutos, com Arminda de Saleiro, a vereadora da Câmara Municipal de Barcelos. Vimos, num curto espaço de tempo e de uma forma muito sintética, o percurso de uma antiga aluna de Politécnico de Viana Castelo, e onde fica claro que a educação e a formação ao nível de ensino superior se torna fundamental para uma carreira. Vimos, num curto espaço de tempo e de uma carreira.